E buscando trazer mais informação para você que nos acompanha, a gente conversa com a presidente da Câmara, que fala sobre projetos que está lançando para melhorias e ações também, para tentar fazer com que o nosso Canadá possa continuar avançando e ter um melhor atendimento a toda a população. Acompanhe um pouco com a gente sobre projetos que ela está lançando, para assim fazer um desenvolvimento para a juventude, como também um acompanhamento dentro das unidades escolares. Exatamente. Mais um instrumento de transparência aqui do Poder Legislativo que nós estamos iniciando, que é o Pó de Câmara. Essa ferramenta leva todas as informações dos nossos vereadores. Cada vereador tem a oportunidade de participar do Pó de Câmara, levando seus projetos, conversando com a sua comunidade, dizendo a sua vida, falando um pouco da sua vida pessoal mesmo, de como começou, o que levou a entrar na política, dentro dos vereadores, mas também vamos abrir esse leque de oportunidades também para as pessoas da comunidade também, pessoas importantes, que é fundamental também que estejam repassando a sua vivência de um trabalho para a nossa sociedade. Essa ferramenta veio exatamente para dar mais transparência e levar mais informação à nossa comunidade. Esse é um dos nossos grandes projetos no Poder Legislativo, é estar dando essa transparência, todas as formas de instrumento que levem a população a ter mais conhecimento, nós estamos trabalhando aqui na Câmara Municipal. E, vereadora, também agora durante esse período da Copa, que vai se dar início da Copa Feminina, também vai ter um processo de ponto facultativo aqui dentro da Câmara. Lembrando que isso já existe para a Copa Masculina, que agora também tem essa necessidade, tem essa valorização também para a Copa Feminina, não é isso? Exatamente. É isso que eu, enquanto amante do esporte, e percebo toda essa valorização também agora com as mulheres, não é? Porque a gente está aí a todo vapor, as mulheres entrando no esporte, no futebol de campo, futsal, enfim. E vai ter no próximo dia 20, vai iniciar aí a Copa Feminina, a Copa do Mundo Feminina, onde vai estar dando início na Nova Zelândia e Austrália, não é? Então, a gente já fez aqui o requerimento, pedindo ao Poder Executivo que possa, nesse dia dos Jogos Brasileiros, que o município também possa dar um ponto facultativo aos servidores, para que tenham a oportunidade também de estar acompanhando aí as nossas atletas brasileiras, que vão, com certeza, fazer a diferença nessa Copa do Mundo. Já que os homens também, em época de Jogos da Copa do Mundo, temos os pontos facultativos. E por que não as mulheres também, nós temos o ponto facultativo? Farei isso aqui no Parlamento e também peço ao Executivo que faça a mesma forma. E a senhora falou de requerimento, e também a senhora lançou um requerimento de estudo sobre pedindo, solicitando a guarda, para ele também estar atento, monitorando, sobre a violência dentro das escolas, que existe muito, que existe essa necessidade de ter esse acompanhamento. Exatamente. Vendo que o nosso secretário Jean, toda a sua equipe, prefeita Rosário, estão investindo nesses projetos, já recebi a informação que o nosso município ganhou projetos, no nível do governo do Estado, sobre a questão do vídeo monitoramento, que também a prefeita Rosário possa fazer esse estudo e levar até as nossas escolas, onde cada escola possa ter também esse serviço do vídeo monitoramento, para dar mais segurança aos nossos professores, aos nossos servidores, aos alunos e pais. Então a gente quer realmente segurança em todas as áreas, em todos os locais, e principalmente na educação do nosso município. E também agora, nesse período de férias, puxando o assunto também de escola, se vai dar início uma colônia de férias, que a senhora também está aí organizando, para também, nesse período das férias, ter também essa formação em educação. Isso, a gente está nessas férias, e o Poder Legislativo também entra em recesso, mas nós não podemos parar, o nosso trabalho é contínuo, e a gente pensa em cada área, em cada ação. E pensando nas nossas crianças, que estão aí doidas para brincar, para se divertir, principalmente no esporte, nós abrimos essa semana uma colônia de férias para as nossas crianças, do projeto Futsal Nota 10, crianças de 7 a 17 anos, que está a todo vapor mesmo, lá na quadra do Alto Guaramiranga. E a gente fica feliz, agradeço aqui o apoio e a parceria da Prefeita Rosário, por abrir esses equipamentos para as nossas crianças. e estão lá, nós conseguimos, com o nosso apoio, colocar o professor lá para dar assistência a essas crianças, treinando, tudo por nossa conta, mas a gente tem toda uma equipe que nos ajuda em todos esses momentos, e a gente está muito feliz, porque eu quero ver as crianças felizes, e elas adoram, elas ficam muito felizes quando estão lá em quadra jogando. São mais de 300 crianças contempladas, né, presidente? São mais de 300 crianças contempladas, e dizer que nós estamos trabalhando muito forte junto ao governo, à Secretaria, a Sejuve, para que o nosso projeto retome. Infelizmente, a Enel que patrocinava, mas a Enel agora está saindo do estado de Ceará, mas nós já estamos conseguindo aí, trabalhando para um novo investimento, um novo patrocinador para o nosso projeto. Mas não pode parar, e a vereadora aqui está apoiando com professores, para que os nossos alunos não fiquem, as nossas crianças não fiquem sem esse divertimento que eles amam. E como você acompanhou aí, a vereadora Carlinda Coelho, presidente da Câmara dos Vereadores, está aí trabalhando ativamente para lançar projetos durante todo esse mês de julho, como também acompanhamento dentro das instituições educacionais aqui do nosso município. É lembrando e reforçando que esses projetos vão ajudar ainda mais a nossa população. Ela citou aí também sobre o projeto que está tentando, buscando, podemos dizer assim, junto em parceria com a guarda, para que possa ter esses acompanhamentos dentro desses colégios e se ter um trabalho ainda mais. Lembrando que existe ainda, querendo ou não, esse bullying que pode vir a gerar grandes violências dentro das nossas instituições educacionais e que a gente necessita ter esse acompanhamento, como também buscando aí levar entretenimento e ações para essa criançada, esses jovens que estão querendo sim aproveitar esse período de férias. As imagens é de Paulo Victor, eu sou Lucas Martins, retornando para os estúdios.